Bom dia pessoal, estou mostrando o terreno aqui, o lote, está no mato, os pezinhos de marioca, e o alas está no mato, os pezinhos de marioca, o alas está no mato, o alas está no mato, e odleia, o lote, os pezinhos de marioca, o alas está no mato, os pezinhos de marioca, Estáく USD$2 eau, de ar bạngrim werde o ator da série 2, quando ele vem o mês listelo, eu tenho 함께 com o mini e o Pitca, Aqui as pedras de banana, tá feinha, pedra safrana. Aqui tem um saborão aqui ó, a banana tá devagar, hein? Aqui tem um saborão aqui ó, né? Aqui tem um saborão aqui ó, né? Aqui tem um saborão aqui ó, né? É isso aí, fiquem todo com Deus. Aqui tem um saborão aqui ó, né? Aqui tem um saborão aqui ó, né? Aqui tem um saborão aqui ó, né?